E jogadores argentinos cantam uma música racista e transfóbica após o título da Copa América, gerando bastante polêmica. Os jogadores da seleção argentina cantaram uma música racista e transfóbica dentro do ônibus, que os levava de volta ao hotel após a conquista da Copa América. O momento foi registrado pelo volante Enzo Fernandes em uma live no Instagram. Ele, no entanto, parou a filmagem quando percebeu os gritos racistas e transfóbicos. Um trecho da live foi publicado no X. A música foi feita originalmente por torcedores em provocação à França e Mbappé. Ela ganhou força durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Só para vocês terem uma ideia, escutem Corre a Bola, eles jogam na França, mas são todos de Angola, que lindo que vão correr. Bem, enfim, eu não vou reproduzir o restante da música porque ela é bastante violenta e estava sendo cantada por jogadores no ônibus. A música havia gerado revolta em 2022 após um vídeo de torcedores argentinos viralizar. Os trechos racistas estão contidos nas frases sobre nacionalidades dos pais dos jogadores franceses, muitos deles vindos do continente asiático e também de transfobia, né? Porque houve um tempo atrás uma especulação da imprensa francesa que Mbappé, um dos principais astros da seleção francesa, estaria se relacionando com uma modelo transsexual. Começando com o Tales. Tales, como é que os nossos irmãos argentinos não precisavam disso, né? Para celebrar um título. Eu diria, Sacamoso, que os nossos irmãos colombianos não precisavam disso. Infelizmente, os argentinos são os eros e vezeiros dessas atitudes racistas que já tiveram com os jogadores brasileiros, imitando o Macarco, fazendo... É uma tristeza que eles repitam esse tipo de comportamento, especialmente nos campos de futebol. Tem no Brasil também os racistas das torcidas, teve na Espanha contra o nosso Vini Júnior, tem no mundo inteiro. Mas eu acho que está na hora das autoridades argentinas darem um basta mais forte por lá, porque eles estão repetindo isso várias vezes. E a sociedade argentina não precisa ficar com essa marca, mas infelizmente fica. Você é muito otimista sobre autoridades argentinas. O Millet deve estar adorando isso aí. O Millet concorda com isso. Esse é o problema. O exemplo aí vem de cima. Ele não vai fazer nada contra os jogadores bicampeões da América. Pelo contrário, vai ter... É verdade. E a mesma coisa acontece aqui. Isso pode tranquilamente acontecer na seleção brasileira também. Porque os jogadores que ganham milhões e milhões e milhões, eles vivem numa realidade paralela. Eles estão mais próximos dessas autoridades que você falou do que do povo, do que da torcida. Quero agradecer muitíssimo. É, mas nós temos aqui o Vini Júnior, né? É verdade. Nós temos aqui o Vini Júnior. Então quem poderia fazer alguma coisa lá é o Messi. O Messi podia ir contra isso, mas não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Obrigado.